Xandão e Pacheco são abandonados na Argentina. A lua de mel entre Globo e Lula chegou ao fim. Nessa última semana eu tenho mostrado a vocês que a Globo tem batido forte no Lula. E hoje vou mostrar mais o sucesso do Xandão e Pacheco na Argentina e a Globo batendo o pau no Lula. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Porque tem um ministro aí da Suprema Corte que ele disse que nós derrotamos o bolsonarismo. E a Eliane, com muito medo, disse que Bolsonaro é um zero à esquerda. Será que ele é mesmo? Vamos lá. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Falar em bom português, o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. Rapaz, eu não canso de rir vendo essa imagem, rapaz. Eu fico pensando a cara do Barroso e a cara da Eliane Tocumedo, cara, quando eles olham essa imagem. E ainda mais olhando o que aconteceu com o Alexandre de Moraes e o Pacheco lá na Argentina. Pessoal, olha isso aqui. Olha a palestra do Alexandre de Moraes e o Pacheco. Olha isso. Não durma, por favor. Não dormiu? Ah, meu Deus. E aí, pra que você tenha uma ideia, o Bolsonaro também esteve na Argentina. O Bolsonaro foi na Argentina, lá na vitória do Milley. Ele foi, entendeu? Chegou na Argentina, houve uma celebração, abraçaram. O Bolsonaro foi tratado como se fosse o chefe de Estado. E o Lula nem convidado foi. Na verdade foi convidado, mas não foi. O Lula levou alguém lá que ficou lá atrás. E o Bolsonaro ali na frente. E olha só, é assim. O zero à esquerda, o bolsonarismo que já tinha terminado pelo STF, é tratado na Argentina. O Bolsonaro, 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 o Bolsonaro. O Xandão e o Pacheco são tratados assim. O Bolsonaro é tratado assim. O Bolsonaro é tratado assim. O Bolsonaro é tratado assim. Mandou uma notícia para o Alexandre de Moraes. Eu não sei se você viu isso aqui. Talvez o Alexandre de Moraes não gostou muito disso aqui, não. Mas olha a mensagem que foi mandada para o Alexandre de Moraes, pessoal. Olha isso aqui. Vamos lá. Aqui, ninguém vai te perseguir, diz Marqueteiro de Mirey a Moraes. Uau! Olha a ironia, cara. O argentino disse ao Alexandre de Moraes que, diferente do Brasil, aonde o Alexandre de Moraes está perseguindo o geral, na Argentina, o ditador pode ir tranquilamente, porque ninguém vai persegui-lo. Quando ele disse ninguém, ele literalmente estava dizendo ninguém. Ninguém, mas ninguém mesmo vai perseguir. Ai, meu Deus do céu. Não é que ninguém vai perseguir. Ninguém nem vai ver. Ninguém nem vai seguir. Ninguém quer saber. Ai, meu Deus do céu. É bom demais, rapaz. É bom demais. Agora, vamos lá, no mais sério. Você acha que a lua de mel acabou entre Lula e a TV Globo? Porque, pessoal, está demais. Eu não sei se você está percebendo, não sei se você está ligado, mas eu falei para vocês que esse dia chegaria. Chegaria o dia em que a Rede Globo iria para cima do Lula. Eu não sei se ainda chegou esse dia, mas certamente você sabe que nós começamos a ver os ataques da Globo ao Lula que nós não víamos antes. É uma coisa rotineira a Globo indo para cima do Lula. E agora não foi diferente. Vamos ver algumas coisas. Eu mostrei para você essa fala aqui. Eu vou só mostrar rapidinho, porque essa fala aqui eu já mostrei para você, só para você ter uma ideia. Olha só essa fala aqui. Globo. Pura ingenuidade, uma ingenuidade até perigosa. Lula não tem nenhum problema com ditadores. A história mostra isso. Já uma longa história. Lula sempre foi uma valista. Eu já mostrei isso aqui para você. Então, Lula não tem nenhum problema com ditadores. Olha essa aqui. Vamos lá. Olha só. Tudo da Globo. Olha isso. Só um ditador que faz isso com a imprensa. esse deboche de não respeitar, de não responder. Isso é coisa de ditador. Olha isso. Porque... Vamos botar mais para frente. E deixa o presidente Lula numa situação muito difícil. Porque foi o presidente Lula que reabilitou politicamente o ditador aqui na América do Sul. Porque ele estava um páreo. Inclusive... Olha, a Globo. Vamos lá. E aí tem mais. Vamos refrescar agora. E agora fresquinha que você não viu ainda. A passapano favorita do Lula falando agora do Lula. Vamos lá. É de que o presidente Lula, conforme o próprio discurso dele hoje na SELAC, conseguisse uma nota da SELAC, ou seja, dos países latino-americanos, incluindo ali o Caribe, soltassem uma nota de repúdio. Eu não vi nota nenhuma. Não sei se vocês viram. Além disso, o presidente Lula teve uma reunião em separado. A ideia era o Lula e o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, que também se refere à crise de Gaza como genocídio. Os dois se referem como genocídio e mantém isso. Eles se reuniram. Primeiro, a ideia era se reunir com os chanceleres do México e do Chile. E, no fim, essa lista foi engrossando, engrossando. A última vez que eu vi a lista tinha 15 países. Isso reforçou muito a hipótese de uma manifestação conjunta, um repúdio. E isso não foi possível. O que significa? Não há consenso aqui na região. E não há consenso porque não querem desagradar. E Jael, que tem, inclusive, acordos de defesa, acordos militares com países aqui da América do Sul, inclusive o Brasil. E também para não incomodar os Estados Unidos, sabendo que os Estados Unidos vêm fazendo uma guinada. Então você vê, pessoal, mais uma crítica ao Lula. Olha isso. O Lula, ele se reuniu com um bando da galera ali e a visão do Lula era para plantar, para que todos eles dissessem, Israel, genocídio. Mas aí todos eles falaram, não cola. Lula, só você é tão imbecil assim para achar que isso é um genocídio, Lula. Não existe genocídio, Lula. Deixe de ser imbecil. Dá uma lida. Entenda o que quer dizer a palavra genocídio. Somente petistas brasileiros pensam ou são enganados por você. Então ninguém é maluco de ficar falando isso. No final do dia não teve nenhuma nota sobre o genocídio. O que eles terminaram fazendo, já que não queriam, que não deixaram o Lula chorar tanto, era dizer que tá bom, a gente vai pedir para que haja um cessar-fogo. O Lula passando vergonha mais uma vez. Mas olha só, tem mais. Olha só isso aqui. Preste atenção, porque aqui pega pesado. E diz para mim, será que essa lua de mel termina agora? Olha só isso aqui, pessoal. Quando a gente falar do encontro, se nem o Maduro falou, nem o Lula falou. O fato é o seguinte, a fotografia dos dois rindo, aquele risão de grandes amigos, não é conveniente ao momento a gravidade da situação na Venezuela, a gravidade da situação no mundo e nem na gravidade da ameaça da Venezuela à Guiana. Então a foto é totalmente inadequada. E aí eu queria fazer uma comparação que eu acho que muita gente não vai gostar. Mas é o seguinte, assim como a tentativa de golpe no Brasil tem um lado muito ridículo, patético, com aquela gente toda fazendo minuta, guardando no cofre, guardando no celular, tem todo um lado pastelão. A ditadura do Maduro na Venezuela também tem um lado pastelão, com o ditador um tanto patético, ridículo. E só não é engraçado tudo isso, porque a população da Venezuela é que paga o pato duramente com um êxodo de venezuelanos como nunca houve na história. Você vê que as fronteiras do Brasil, da Argentina, da Colômbia, os venezuelanos esfameados estão atravessando essas fronteiras aqui nas nossas barbas. Então é aquilo que você me perguntou lá no início. Eric, é o seguinte, o Lula fala muito grosso com o que está acontecendo na Palestina e ele está ganhando reforço no discurso dele em relação à Palestina, inclusive no uso daquela palavrinha polêmica e um tanto mágica do genocídio. Mas o Lula perde reforço, perde energia nessa gravidade contra a Palestina se ele tem sido tão condescendente com a tragédia com a população da Venezuela. Uau! Uau! Ah, meu Deus, meu Deus. A petesada está muito revoltada na vida. Eles não têm como proteger um presidente tão imbecil que nós temos, né? O presidente mais idiota que o Brasil já teve. Ele diz aos petistas que são enganados, são tapados, que ele está lutando pela democracia e ele está de beijo e abraço com o Maduro. Ele se preocupa com as mortes em Gaza, mas não se preocupa com as mortes na Venezuela. Não se preocupa com as mortes na Ucrânia. Ele está sempre junto ao Maduro, sempre junto ao Putin, sempre junto ao Ortega, ou seja, sempre com o que há de pior nesse mundo. E no outro lado, dizendo que está lutando pela democracia, lutando contra os malvadões. E a mídia continua propagando mentira como sempre. Mas agora, a Globo decidiu ir pra cima do Lula. Eu acho que pouco a pouco, isso vai acontecer mais e mais, até o ponto desse Lula não aguentar mais. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Não esqueça que teremos uma live no nosso outro canal, às 15 horas. Esteja ligado às 15, que vamos falar sobre o general, sobre esse depoimento e muitas outras coisas interessantes sobre isso. Tchau, tchau. Te vejo depois.